Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, ontem nós iniciamos a Quaresma e aqui a Igreja já coloca diante dos nossos olhos a paixão de Cristo. O Evangelho de hoje é o primeiro anúncio da paixão, São Pedro acaba de professar a fé e dizer a Jesus que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus então começa a explicar aquilo que São Pedro não tinha compreendido, que Ele deve subir para Jerusalém e morrer. Nós sabemos qual é a reação de São Pedro, que está lá no Evangelho de São Mateus, São Pedro chama Jesus à parte e diz, Senhor, que isso não aconteça contigo, mas Jesus severamente olha para Pedro e diz, vai para trás, tu é essa, tu és causa de tropeço, tu és pedra de tropeço. Veja, aqui Jesus está mostrando para Pedro que ele tem que compreender que a Cruz não é um acidente, ou seja, como se Jesus estivesse vindo a dentro desse mundo, planejou tudo direitinho para dar tudo certo e de repente, por um imprevisto, deu tudo errado e ele terminou na Cruz. Não, não é isso, Jesus veio a este mundo para morrer, Jesus sabia, Deus sabe perfeitamente que diante de um mundo tomado pelo egoísmo, quando o amor se faz carne, a reação do do coração egoísta é querer crucificar o amor. Jesus quer que nós não telhemos este caminho, então o que é necessário fazer para não crucificarmos o amor novamente? É necessário que nós nos crucifiquemos. Como assim? É um masoquismo? Eu tenho que gostar do sofrimento? Nada disso. Veja, na verdade, amar no mundo como nós o conhecemos aqui, que é um mundo, infelizmente, marcado pelo pecado, amar é morrer por alguém e isso eu digo não somente no sentido sobrenatural, do amor, caridade, mas no sentido humano e corriqueiro. Veja, se você é pai, se você é mãe e você ama seus filhos, não tem jeito de você amá-los sem você morrer para você mesmo de alguma maneira, ou seja, se você fica dizendo e eu como é que eu fico, e eu como é que eu fico, como será a sua reação? Vai ser abandonar seus filhos, abandonar seu esposo, abandonar sua esposa, abandonar sua família, porque a família será um peso, mas é exatamente aí, quando você começa a dizer e eu como é que eu fico e você quiser se salvar, é aí que será grande ruína, é aí que você vai se perder. Quantas e quantas pessoas destroem suas famílias achando que vão encontrar a felicidade e o que encontram é o vazio do próprio egoísmo. Nosso Senhor nos adverte dizendo isso. Jesus diz com toda clareza, quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salva, exatamente porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. A Quaresma é o tempo de nós aprendermos concretamente, não na teoria, aprendermos verdadeiramente a esta mensagem de Deus, uma mensagem salvadora, um Evangelho, uma boa notícia, sim, é uma boa notícia que a vida tenha sentido, é uma boa notícia que nós estejamos neste mundo para os outros, mas ainda, é uma ótima notícia que nós estejamos aqui para Deus. Se é verdade do amor humano que se eu amo, não, eu morro para o meu egoísmo, para poder amar a outra pessoa, quanto não mais é verdade no amor divino. Deus veio a este mundo, Ele se encarnou para dar Sua vida por nós. Ninguém tem maior amor do que que é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus, então, no início desta Quaresma, chama você de amigo, você é o amigo pelo qual Ele derramou o sangue na Cruz. Então, você não vai amar de volta quem amou por você assim? Vamos lá, com coragem, morramos para o nosso egoísmo e vivamos para Aquele que se entregou e morreu por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.